que acontece durante todo o ano, na verdade, e apenas se intensifica nessa época da Semana Nacional de Educação para o Trânsito. Então, a gente tem as demandas das escolas, nós temos atividades escolares com os professores e temos culminâncias que são feitas principalmente através de palestras feitas por agentes de trânsito e outros profissionais de educação para o trânsito que vão até as escolas, têm contato com alunos de todas as idades, só na rede municipal são cerca de 27 mil alunos de todas as idades, das primeiras séries até o nono ano, e que recebem esses momentos como rodas de conversa, como palestras, como filmes que representam o valor, a importância da educação de estar no trânsito, respeito ao pedestre, ao ciclista, mas também ao motociclista e ao próprio condutor de veículos.